Fala galera, sejam bem vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e vamos aqui continuando a Sandatona de luta com Tekken 7, continuando aqui com Sandatona de luta com Tekken 7, vou mostrar um pouco da história, eu sei que não é muita história, é só uma luta mesmo que explica um pouco da história do personagem, ele tem um finalzinho aí, tinha um desfecho para eles né, continuando aqui com Panda. Panda, o animal de estimação e guarda-costas pessoal de Lin Shiyu, estava preocupada porque ela não via Shiyu desde que saiu em busca de Jin Kazama, Panda deduziu que Shiyu provavelmente estava, ela é inteligente, é um bicho inteligente, já deduziu o bagulho todo já, dizia que Shiyu provavelmente estava no torneio rei de pão de ferro, então dirigiu-se para a arena. Panda aproximou-se da entrada pessoal e perguntou aos guarda... Ela fala então, é isso? Os sob os guardadeiros de Shiyu, mas foi apressadamente quando se separa dentro, acreditando que Shiyu estava em um lugar mais à frente. Ela desce um corredor escuro em direção à luz, mas para sua decepção não era sua querida Shiyu que esperava, mas um homem estranho e root com um penteado bizarro. É enfurecida pela atitude do homem e pela ausência de sua dona Panda Ferme de tanta fúria. Ah, é o Poe, né? Round 1 Fight! 対M Uma puta ver que vou fazer legal dá toma Toma! Toma! Eu ligou fôlego Nossa Quebrou minha defesa Tomando uma canelinha Quebrou minha defesa Temos que levantar Eu não fui Duh Haha Vai morrer! Toma! Tomou! Joga... Joga fule com ele maluco Come ele, panda! Ai, perdeu o bagulho É um bagulinho que a Shaiu deu pra um Fizou no bobo Vida atrás é Shaiu É isso aí galera, não esqueça de escrever É, é, droga e até Mua!